Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz É tão bom estar aqui Junto e voando ao Senhor Soltar a nossa voz é assim Exaltar o Deus e amor É tão bom estar aqui Junto e voando ao Senhor Soltar a nossa voz é assim Exaltar o Deus e amor Vamos louvar a Deus Vamos louvar, louvar a voz do meu Senhor Jesus, Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz É tão bom estar aqui E no batismo de voo Junto e voando ao Senhor Soltar a nossa voz é assim Exaltar o Deus e amor É tão bom estar aqui Junto e voando ao Senhor Soltar a nossa voz é assim Exaltar o Deus e amor Tá com a piquinha, gente? Não sai daí, não! Não vai ser compartilhado com o amigo novo